Vamos escutar um pumpurrê com Santana, o cantador, este é bom, este é bom demais Santana, o cantador, atola na tela, Alex! Ainda sinto o cheiro bom, terra molhada, já secou, mas ainda cheira Menino grita pendurado na porteira, o pai já vem trazendo o gado pra trancar Ainda sinto o cheiro bom, do fumaceiro, do fogão e a laranjeira Onde juntava a meninada da riveira, pra ver o sol descer do céu pra descansar É como o cheiro de paixão, a me envolver o coração, é como o cheiro de amor É como o verso ponteado, é como o sol alaranjado, que insiste e não se pôr É como casa de caboclo, é como a sala de reboco, que o poeta cantou É como o cheiro da morena, linda flor de açucena, que em meu peito cochilou É como o cheiro de saudade, que na verdade nunca vai sair de mim Trago comigo desde o tempo de menino, acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É como o cheiro de saudade, que na verdade nunca vai sair de mim Guardo comigo desde o tempo de menino, acompanho meu destino, me faz tão feliz assim É bem-te mais É que eu vou sair de mim É bem-te mais Peguei carona na saudade Lá pras bandas do Angico Como era doce essa verdade Fiquei de bem comigo Um velho cachimbando Com bromitsu nem pensar E o meu olhar brilhando Meu Deus e quando eu acordar Garapa doce fabricada no engenho E o empenho de Siqueira e de Maria A invernada contemplando tanto sonho E o rio cheio que todo mundo queria Às cinco horas da manhã o galo canta Eu sinto o cheiro de café solto no ar Toque de lata goando a verde planta E a vida mansa numa rede a balançar A lua prateada aluminando o terreiro E aquele violeiro desabafa a solidão Um fole açoitando o negro de pé ligeiro E o amor primeiro mexendo em meu coração O tempo muda tudo, mas pra mim isso não passa Nada ficou de graça e em meu peito tem um nó Guardei tudo comigo e também não tem quem faça Eu esquecer um pouco meu avô e minha avó A lua prateada aluminando o terreiro E aquele violeiro desabafa a solidão Um fole açoitando o negro de pé ligeiro E o amor primeiro mexendo em meu coração O tempo muda tudo, mas pra mim isso não passa Nada ficou de graça e em meu peito tem um nó Guardei tudo comigo e também não tem quem faça Eu esquecer um pouco meu avô e minha avó Café Musical Na comunicação Nino Gama Esse foi o Santana, o cantador, esse cabe é bom demais Esse camarada canta muito, meu grande amigo Santana Parabéns Santana pelo grande sucesso Pelo grande irmão que você é Quero dizer pra você, meu querido irmão Que tá tudo justo e perfeito 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 E aí